Nossa, 15 mil uma Ford S100, um Skort RS, Maverick mano, tem Maveco! Galera, estamos num novo servidor aqui chamado Streetcar Club Roleplay, parece que o servidor é próprio pra carro E detalhe, se você quiser jogar com a gente, é simplesmente gratuito, você, a whitelist, não paga Então, venha jogar comigo, vamos tentar criar um primeiro episódio aqui e ver como é que funciona Agora meu nome vai ser Tilas, é, Tilas o cano, é, tá ligado? Vamos botar aqui Tilas o cano, o cano, Tilas o cano, tá ligado? Vamos colocar aqui minha data de nascimento, 02 do 26 de 1900, não, de 2000 vai De 2000 ninguém sabe que quantos anos eu tenho, mentira, todo mundo sabe Vou botar aqui 1,80m, eu tô mentindo, que é 1,70 e pouquinho Masculino, vamos criar, bacana! Ah, moleque, eu já tô já no jeito aí, é, ué, precisa fazer muita coisa não Nossa, mano, tem muita coisa pra mexer aqui, você tá doido Eu acho que eu vou desse modelinho aqui mesmo, mano Caramba, o servidor aqui é bem diferenciado, rapaziada Olha o tanto de coisa que tem pra mexer E diz que, assim, é bem mais focado também na parte de carro Por isso que eu decidi trazer pra vocês ele Ó, tem como colocar tatu, não, na cara não, na fuça não dá Olha, dá pra botar aqui também, ó Ahn, dá pra botar, tatuagens, tatuagens Deixa eu ver, vou botar um fiofó, não pode não, né, não dá, não dá, Berg Aí, vou botar tatuagem não, vou botar tatuagem não Props, o que que é props? Ah, um fone de ouvido Clothes, aparência Hair, não Cadê? Estilo Eu gostei da carinha desse moleque, mano Vou deixar desse jeito aí Eu não achei barba não, mas depois eu coloco Beleza? Tá bacana Vai ser desse jeito aqui mesmo, ô bagulhão Vambora Já tem tatu já? Cadê a tatu? Cadê a tatu? Já lancei, foi uma tatu, tá ligado? Ahn, aqui, mano, a interface da mãe, do pai, do periquito Não Oi, já tem 50 mil no banco? Como assim? Vou lá comprar meu carro, Berg É, ué Vou lá comprar meu carro, tá salve É isso aí Essa aí que é a customização Onde que eu já nasço? Ó, eu já nasço num bagulho de emprego, mano Que dá doido Aí sim, esse povo quer que eu trabalhe mesmo nessa parada aí, velho Olha É claro Deixa eu ver quais são os trampos que tem aqui Pedreiro, lixeiro, taxista, fazendeiro, motoboy, entregador, motorista Eletricista, motorista de ônibus, minerador Mano, vamos trabalhar de motorista de ônibus? Eu nunca trabalhei de motorista de ônibus, nem sei como é que é É isso aí Tem 50 mil, mano Já dá pra me dar um rolê, tá ligado? Ó, e tem corridas aqui, mano Tem uma pá de coisa Ó, tem uma galera aqui fora Ô Fala comigo, bebê Ô, bá Quem que são vocês? Temos que cobrar as dívidas que você tá tendo aí Que dívida? Como assim, mano? Eu acabei de chegar na cidade, meu patrão Olha aí, que dívida Ah, tá, então eu confundi, foi mal Ah, tá Vai pro sumidência Como é que é? Tem que pagar o sumidência Eu tenho que pagar o sumidência Deve, eu te conheço essa voz, meu filho De qualquer lugar, rapaz É, lindo É, meu lindo Como é que você tá, meu lindo? Eu tô bom, então Eu tô melhor agora que eu tô aí com vocês Ai, que utilícia E vocês já estão de carro, hein? Deixa eu ver isso aí, mano Ai Patrão é patrão, né? Patrão é patrão Quer ouvir, tá de quê? Quer ouvir, tá de... Se vi queira azul Toma Na tua força Ah, e você E você, Alfa Tá de quê? Eu tô de bora, bora? Bora, bora Eu bora lá que eu quero ver um também pra mim Eu botei aqui de lixo De ônibus, mano Motorista de ônibus Vocês estão... Vocês já trabalharam aqui Alguma vez na vida de vocês? Não, a primeira coisa que eu fui fazer Foi comprar carro É porque com esses 50 mil Já dá pra comprar carro É, vamo lá pra você comprar um pra você Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá pra nós ver Eu quero ver carro Que aqui... Que aqui... Como é que tu tá, amigo? Eu tô só dentro de você, velho Ai, rapaz Eu tô aí, né? Demorei um tiquinho pra gente chegar aqui No algum lugar, né? O impacto que tu tá lá dando manutenção Você vim de bicicleta pra outra cidade aqui? Eu vim de bicicleta Agora meu nome é Tilas Tilas Tilas? Tilas Tilamzucano Você tirou um acerto Tem um pedido aí É, mano Eu fiquei muito tempo, tá ligado? Offline aí, mano Mas... Eu precisei Eu precisei do momento sabático Pra minha vida, sabe? Ah, entendi, entendi É o momento sabático Eu tava... A crise dos 30, sabe como é que é? Você já ouviu falar dessa crise? É, aquela crise existencial Que você pensa O que você tá fazendo na tua vida? Foi mais ou menos isso aí Tá, tá bonitinho Não, se viqueira do Kelvin também Tá maneiro, velho Dá com que você gosta? Nem tá feio Nem tá feio Nem tá feio Mas tá valendo Vambora? Vamos ver Vambora Ah, eu já sei qual que é o carro que eu vou comprar ali O Renault Clio, ó Tá ali na minha frente Mano Caramba, velho Olha aqui Olha o lugar que é bonito, né? E dá pra você comprar muito carro com 50 mil Dá pra comprar muito carro? Mas tem que tunar, né? Aqui tem toda uma tunagem O carro tem que tá todo maneirão, né, mano? Mas só não descobriu ainda Acho que é Mas tem Tem Nós vamos descobrir Nós vamos descobrir Vamos lá Deixa eu ver aqui É... Ah, tá Deixa eu ver aqui qual que eu vou selecionar Então, já vou fazer um test drive nesse golzinho aqui Deixa eu ver de goleia Deixa eu ver qual que é Olha o golzinho Nossa senhora Sobe o muro É 1.0, gente É 1.0 Vai subir o muro, não? Meu Deus Esse golzinho aqui tá complicado Ó Meu Jesus Primeirinha, filho Vai Joga Não vai Mano Caramba, que golzinho Horroroso Pera aí Pega o embalo Pega o embalo Aí Mano, o golzinho não sobe o muro, não, velho É porque ele vem controlando de segurança Ele vem bloqueado a potência Ah, ele vem bloqueado É, só depois que você cobra que ele... Que ele desbloqueia Desbloqueia Entendeu? Ah, entendi Não, bacana Maneiro Pro cara não pagar de doido, né? De João sem braço Uhum Uhum Deixa eu selecionar Posso mostrar um carro no cigarro que você vai gostar? Tá, peraí Deixa eu só ver os... Ah, é no de cá No de... No daí? Peraí, ó Tem um Fiat Palha aqui Tem um Kwid, mano O que que é 100 left? O que que é 96 left? Cês sabem? Não Não sei Eu vou pegar o Kwid aqui Só pra ver de que que pega Vai pra trás Nossa Vé, que introso Hum Nossa Vé, que introso Nossa Eu vou fazer um test drive disso aqui Vou fazer um... Ai, não esquece não Aqui Eita Olha, mano Vé, que introso Esquece não o quê? Fala de novo Esquece não o quê? Esquece que a velocidade é limitada Mas depois você compra fica normal Vai lá, motorista Entra aí Vamos lá no rolê Mas você volta aqui Você não sai do carro Não sai do cabelo É mesmo Ah, tá Então aqui é velocidade limitada Porque nós estamos a morte do teste Positivo Ô, o Vectroso tá bonito, hein A marca, né? Não, em detalhe V é azul, mano Deixa eu te falar Você prefere Vectro ou Santana? Ah, mano Santaneiro do Agostinho, né? Santaneiro do Agostinho Tem Santana ali também Tem? Tem Quanto que é esse Vectro aqui? Acho que é 25 Santana é 19 É O Quid é maneiro, mano O Quid é maneiro Eu sei quem compraria esse Quid aqui Eu também Conheço um cara que tem um Quid RS, mano Você já viu o Quid RS, meu? SS, meu Quid RS, meu Eu tenho probleminha Deixa eu ver o que tem de off-road Off-road não dá pra comprar não, né? Ah, não Não tem de precisar Nossa Aqui, peraí, peraí Ah, foi mal Peraí, peraí Ah, foi você que colocou? Nossa Eu coloquei a GMC aqui, mano A ramezona bruta Olha Você tá doido Duas milhas e lá vai pedrinha, doido Nossa E essa 720S aqui, doido? Isso aí não pode nem chegar muito perto, não Tem carro demais aqui, né? É Ó Eita Eita Essa aqui tá limitada não, Berg Olha Mano Ave Maria Essa é 720, né, gente? Olha Nossa Burro Quase que eu morri Mano Chama o Samu aí Chama o Samu aí Tem um bólido ali, ó Tem um bólido pra você aí, meu Chama o Samu aí, ó Nossa, o Sandero é esse, meu Ah, olha só Pra mim tá um Sandero Mano, chama o Samu que eu caí ali, velho Ih, Roda O que foi pra chamar? Ninguém sabe aqui Ninguém Eu acho que vocês precisam comprar o... 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 Eu amo uma perua, Deus Pera aí Uai Ah, não Eu tenho que dar o test drive Aí, a perua zona é maneira, né, rapaziada Olha Tá bonita Tá bonita Ô, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Ninguém consegue... Vocês estão sem telefone? Eu não sei telefone Olha Nós bem... Ô, vocês estão com carro e não estão com telefone Vocês não valem um real, né, velho Prioridade Prioridade é o carro Nossa, e essa daqui? Quanto que é? Eu quero essa daqui É caro É caro Nossa Passar por cima desses carros tudo aí Ó Deixa eu ver Test drive Ah, não O que comprar, moço Não tem dinheiro não Eu sou pobre Test drive Nossa Ô, gente Sem mentira nenhuma Tá me dando uma vontade de juntar o dinheiro e comprar isso aqui, velho Olha Pra virar minerador Sei lá, mano Trampar de algum trampo, tá ligado? Olha Mano, não é caro É 95 mil Oi, gente Vou falar um negócio pra vocês Dá pra você carregar Você não pira, não Tá? Nossa Mustangera 2024 Meu parceiro Nossa Toma ali na tua fuça Mas isso aqui é muito caro pra mim Eu nem sei quanto que é Deixa eu ver 190 mil Aqui Aquela ali, mano É 95 Se eu trampar Eu vou juntar meu dinheiro Você já tem carro mesmo? Eu vou comprar um bagulhão desse aqui pra mim Não vou dar carro pra ninguém, não Vai sim Vai sim E? É, oi Rapaz Olha lá Isso não combina com você, não, mano Combina sim 95 mil Combina não Mano, eu tô morrendo Vão lá no hospital Vão lá no hospital Tô morrendo, doido Tô morrendo Vamos de civic agora Vamos de civic Deixa o bora aí Vamos de civic Vamos de civic Bora É, eu percebi Percebi como é que tá com problemassa aí na traca Tá ligado ali Tá ligado? Desliga aí Onde que é o hospital? Marca aí pra gente É no M Mentaliza M Ó Ó que doideira, mano Eu tô abrindo o capu do menino aqui Viu? Não vou dar nenhum sinal Tá ruim, né, cara? Deixa eu ver Deixa eu ver Desliguei, né, pai? Desliguei que eu tenho a senha de roubar carro, né? Aê, vambora Vão lá que eu tô morrendo Eu tô com sangramento Caramba, mano Ó o ronco Ó o Rod Run Ah não, é o Dart É o Dart, hein? Olha aí o jogo Tá bonito esse Dart aí, meu parceiro Valeu, é nóis Quanto que vale uma brincadeira dessa aqui? Ah, mano Não sei o valor de venda dele não, mano Mas você monta no ferro velho lá Ah, você monta no ferro velho? Sim, mano Como é que funciona isso aí? Como é que funciona essa parada de ferro velho? Você vai lá no ferro velho lá perto da mineração Compra a planilha do carro Compra as peças ali perto do detrano de apreensão, tá ligado? E monta Você tá de saganaico E quanto você gastou, mas eu vou matar um desse aí? Eu chuto que eu gastei no máximo uns 80k, mano Tira na Blueyprint, no caso Que é a planilha Vamos lá na Blueyprint Onde é que é? O senhor consegue marcar pra nós onde que é a Blueyprint? 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 Ai, rapaz O cara é de Dart Blueyprint Eu tive trajado de algodinho Nossa, tá bonito, mano É que o jogo tá fazendo o bagulho diferencial, assim Nossa, tá bonito, velho O que é o Dart? O Dart? Ah, tá Não, ele também é bonito Como é que é seu nome, meu parceiro? É Black Rhino É nóis Aqui é o Cano, viu? O Tee Las Cano Tee Las Cano Ah tá, o Tee Las Cano É o Tee Las Cano, é isso aí Caralho Eu sou Black Rhino barra o buchão carrado nas horas vagas Ah, você faz um Uberzão, hein? Cadê o Santana Amarelo? Ah, como eu disse, nas horas vagas Agora eu tô em serviço, tem que parecer outra pessoa, né? Ah Tem que andar de carro diferenciado Brigadão, meu amigo Gostei desse negócio de Blueyprint aí Vou lá, vou lá Vai lá, vai lá Brigadão, Deus abençoe isso aí Valeu Caramba, mano Dá pra montar carro de abandonado, velho Eu quero, eu quero Caramba, mano Nossa Bora Mano, olha o ronco desse Civic, velho Abuso Ainda mais que o Body Sério? Caramba, mano Eu tô de cara com o ronco É, eu tenho que ir no hospital Mas vamos lá, primeiro Prioridades, né? Prioridades, prioridades na vida Olha, mano, Civicera pegando 150 160 Tá pesado E eu dei uma emagrecida, viu? Falar que você Eita, vai Calmou aí Não, nós não tem nada Nós é Tá com o Alpha do lado, pessoal Ah, é O Alpha, a Blazer fria sozinha na hora que vê, velho Mas eu sei que é o bandido da quebrada, meu parceiro Eu sou a polícia Depois você vai lá ver meu olho lá pra você ver Eu sou a polícia Compensa mais pegar um carro de celeiro, velho Compensa Tá, tchau Vocês nem sabiam, né? Não Ah, tá vendo? Nós descobrindo coisas novas aí, né, patrão Caramba, eu gostei desse negócio de carro de celeiro, velho Eu acho que é no remap, né, não? Não sei, cara Pô, tá aberto ali, velho Vamos lá, vamos lá Aqui no cantinho, aqui no cantinho Bora, ó Vamos lá, vamos lá ver essa febre aí Caramba Mano Olha isso, velho Comprei um carro Aqui, ó Já tem a print, já Comprei o carro no ferro, velho Aqui, ó Tem uma caravan ali, ó Ó, aí é mesmo, tem um carro Eu vi Dois Darts Nossa Ó a planilha Pera aí Nossa, 15 mil, uma Ford S100 Um Escort RS Maverick, mano Tem Maveco Tem um monte de carro, velho Tem carro que não tem lá, não É, Paraty G2 Tem um Maveco Tem Tem Brasília Tem um G2 Ah, o Dodge Darts é 30 mil, mano Ah Tem Puma Tem um Chevrolet Tem Ferrari Mitsubishi Ó, tem um Eclipse aqui, mano Tem um G2 O G2 O G2, é Caramba, velho Tem uma Santana quanto Mano Porra, velho A América é 25 mil, mano Vocês me desculpam, mas eu acho que eu vou de Maveco, tá? Fordão Ó Como é que eu faço pra comprar essa planilha? Comprei? Inventário Não Eu tenho que estar de pedir na mão aqui? Sei lá Eu acho que sim Eu não consegui comprar, não Deixa eu ver Ah, você queria uma caminhonete? Tem uma Silverada aí, você viu? Tem um F100 também Você viu não Marajó E essa Ciclone aqui Ciclone é maneira Qual? A Ciclone GMC, GMC, GMC Não, não tem GMC aqui não Caramba, eu tô me sentindo um FOSA, mano Aham Mano Que é isso aqui? O que é isso aqui? Essa é lá na caravã Ia ser um pedaço de uma caravã, velho Doideira Mano, como é que eu faço pra comprar a planilha lá, velho? Eu tenho que ter dinheiro na mão? Vamos ali no banco ali? Vinte e cinco mil Será que eu tenho essa caravã? Aqui? Acho que é Progresso, mano É mesmo Ah, peraí, cadê? Como é que eu faço pra entrar no Progresso aí de novo? Só chegar aqui do lado Aqui onde eu tô Na porta ali Olha, mano Tem alguém montando a caravã aí, velho Não é minha, não Alguém tem corda aí? Tem corda não Não, mano Caramba, velho Mano O que é que liga pro guincho aqui? Eu queria o Maverick, velho Sério Nossa, é um andar de maveca aqui Eu vou ficar Não, eu acho que eu tenho que ter o dinheiro na mão Não fala nada Aqui, ó Ford Maverick GT Tem RS2 Tem um Scorch, tem Ó, tem outra aqui, mano Tem outra Ciclone aqui Ah, olha o progresso dela tá Ela tá Vinte por cento Onde que eu coloco, mano? O meu progresso Vão lá, vão lá, vão lá Vão lá, saca Caramba, velho Que doideira isso daqui Quer dirigir, mec? Eu dirigir, assiste esse viqueiro aí Tenta aí, tá ali Mano, que ronco, mano Aciona o banco pra nós aí Eu queria de preto, mas esse azul tá bonito, cara Tá bonito, tá bonito Eu acho que vai ter que ir lá atrás da cidade Não, tem uma aqui em cima Então marca aí Caramba, velho Caramba, velho Mano, esse jogo aqui tá muito da hora Ah, cara, nossa Tem quantas pessoas no servidor agora? Cinquenta... É, cinquenta e seis, né? Pô, e é uma da tarde, mano Agora onde é que essa galera tá? Nós temos que descobrir Tinha cento e pouco na hora que eu vi Caramba, velho Esse negócio de você pegar carro abandonado Eu apaixonei Nossa Ih, rapaz Tá falhando Nossa, não acredito Como é que você não lembra de botar combustível no seu carro, velho? Oi E aí, pode chamar alguém aí E nós tá sem telefone? Nossa E aí, velho E aí Agora deu ruim É, mano Não, e além de tudo eu tô sangrando E aí Conte-me seus problemas Será que tem alguém na BRF? Tomara que tem Pera aí Vou desligar Vou desligar ele Vou ligar de novo Vai não, mano Vai não Já deu biziu aí já, ó É, rebimboca na parafuseta Olha ali, ó Da esquerda Da esquerda? Tem certeza? É É o pneu traseiro vazio É o pneu traseiro Mano, e aí? Como é que ela vai fazer? Ninguém tem não Mano, vou ter que ir a pé ali numa loja de conveniência com o pão celular Nossa, mano Que B.O, hein, velho Pô, depois nós temos que trocar de roupa Porque nós dois tá parecendo irmão, velho Gózinho Gózinho Dá um beijinho, careca Lindo Coitoso E aí, mano? Desembola agora Desbola lá o rolê Você chegou a aparecer o seu carro, ó Não Mano, vocês é tudo um bando desavisado da vida, mano Você vai correr bastante Que nós achamos pra frente Voltando aqui, ó Voltando Voltando É Vamos lá Vamos andando Vamos correndo, então E eu tô sangrando Pra frente também tem um Qual que tá mais perto? Eu acho que é pra frente Pra frente? Ô, mas pra mim tá marcando que tem 65 litros aqui, ó Então liga aí, ué Mas não tá falando essa porra de desligar? Pra mim? Ué Não é N Realizar é N M de Michael Aí tem o botão Start e Stop Pra mim tá só, né, não? Ó Dá licença Deixa eu ver se o 65 se eu salvou O outro já foi lá atrás do galão, fi É, mano Pra mim tá sem Sem combustível Deixa eu correr até ali na frente Vai correr um bocado Ué O outro já foi correndo lá do outro lado Lá, moça Então vai esperar É Agora onde que... Ah, tá Tomara que lá na lojinha ele já compre já o telefone também Eu duvido Quê? Vamos esperar Vamos esperar a boa vontade dele Vambora Vambora